E agora, eu convido, nem conheço essa pessoa, Fernanda Santos, Chega de Saudade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Boa noite a todos. Agradecer, principalmente a vocês que estão sendo perseverantes aí, a família, o mesmo pesado frio e da chuva. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando a gente. Vou cantar, Chega de Saudade, de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mas ficou conhecida na voz de João Gilberto. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de Saudade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Chega de Saudade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa luta Poder dar menos peixinhos na barra do mar E os peixinhos que valem em sua boca Dentro dos meus braços Abraço, não, de ser vivo De abraço da festa, com a barriga, com a barriga, com a barriga Abraço de peixinhos, de carinho, sem ter fim Que é pra acabar esse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vou acabar esse negócio de você viver assim Fernanda Santos chega de saudade